Boa tarde, estamos retornando da suspensão dos trabalhos ao senhor primeiro-secretário para a constatação do quórum. Presidente, Milton César de Souza Sardim, presente, Sérgio Brum, ausente, Ubiratã Cássio Sanches, presente, Wanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. 16 vereadores, presente, a coro regimental reaberto os trabalhos às 14h52min. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Referente ao projeto 9123, que a vereadora Estela fez o questionamento, então, nós tivemos uma informação mais precisa da secretaria. Ele fala aqui que a primeira mensagem modificativa foi para incluir a comissão de seleção que não havia sido mencionada anteriormente no caput do artigo. Essas comissões, elas são responsáveis pelas seleções que são das organizações sociais. É bom frisar aqui, conforme foi passado, de maneira mais criteriosa, que todas as comissões são formadas por servidores efetivos. E esse expediente, geralmente, quem usa mais, são as sagras, as SEBS, a educação e a saúde. A segunda mensagem tem por objetivo não deixar os servidores que fazem as licitações sem pagamentos nas comissões. Em relação à alteração da licitação, mudou para a comissão de contratação, que antes era o artigo de licitação 8666 e o 10520, e, a partir de agora, é o número 14133. É isso daí que eles passaram para nós aqui. Presidente, considerando que a resposta dada para mim é muito simplista diante da complexidade, eu vou pedir prazo para manifestar o meu voto. Projeto está fora da pauta. Próximo projeto. Projeto de lei 9523, que fixa o valor mínimo de débito escrito em dívida ativa para a propositura de ação de execução fiscal e da outras providências. Referido, o processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para a nossa comissão, os contrários, queira se manifestar. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Deferido, vereador. Pedido discussão e votação em bloco dos projetos em discussão única. Está em discussão o pedido do nobre vereador Eduardo Boa. Ninguém querendo fazer uso da palavra, em votação. Favorável para a nossa comissão, os contrários, queira se manifestar. Aprovado. Eu vou fazer a leitura de todos os processos em discussão única. E na hora, depois da discussão, se tiver algum destaque, pode fazer a colocação. Depois nós fazemos a votação em seguida. Processo 3, barra 24. Projeto de decreto legislativo, que dá a denominação de rua. Brás José da Silva Filho, a uma via pública da cidade. Autoria, vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Moção 16623. De aplauso, a empresária e influenciadora digital, Daniele de Carvalho Negalca. Taqueda, por divulgar e promover o comércio local, enaltecendo cada vez mais o município de Bauru. Autoria Edson Miguel de Jesus. Moção 00124. De aplauso, a atleta, esquetista, Valnei Santos pelo brilhante histórico de conquista no cenário nacional e internacional e por levar o nome de nossa cidade a todo o Brasil e ao mundo. Moção de autoria do vereador Edmilson Marim da Silva Jr. Próxima moção 00224. De aplauso, a jornalista Rosana Polli, pelos relevantes serviços prestados ao jornalismo na cidade de Bauru. Autoria, vereador Edmilson Marim da Silva Jr. Moção 00324. De aplauso, ao casal de missionários Daniel Augusto Cause e Patrícia de Cássia Abrantes Carvalho Cause. Pelas vidas transformadas, pelos atos de amor corajosos e pela esperança que fizeram favorecerem em suas missões pelo mundo. De autoria, vereador Biratã Cassio Sanches. Moção 00424. De aplauso, aos alunos, professores e direção da ITEC, Rodrigues de Abreu, pelo bom resultado e classificação na Olimpíada Brasileira de Geografia. Autoria, vereador Manoel Alfonso Lozila. Moção 00524. De aplauso, à escola de ensino complementar, intelecto, aulas e cursos preparatórios limitada. Pela dedicação ao ensino no município de Bauru. Autoria, Manoel Alfonso Lozila. Moção 00624. De aplauso, à independência, futebol clube, pelo jubileu de diamante, no qual celebra os 60 anos de fundação do clube esportivo. Autoria, vereador Estela Alexandre Almagro. Moção 00724. De aplauso, ao jornalista Vinícius Bonafé, pelo trabalho de pesquisa literária aos escritos, declarice Lispector. proporcionando à literatura brasileira a obra Os Domingos de Clarice. Autoria, vereadora Estela Alexandre Almagro. Moção 00824. De aplauso, aos policiais militares, responsável pelo resgate de um cavalo doente e abandonado, bem como pelo constante zelo, pela segurança e proteção da sociedade bauruense. Autoria, vereador Júlio César Parecido de Souza. Moção 00924. De aplauso, ao Instituto V e G de Ciências e Saúde, por sua dedicação incansável e excelência odontológica e ao bem-estar geral. Autoria, Edmilson Marinda Silva Júnior. Moção 01024. De aplauso, ao Instituto de Ciências e Saúde, unigraves pelos seus compromissos, com excelência em odontologia e educação na cidade de Bauru. Autoria, Edmilson Marinda Silva Júnior. Os processos e moções em discussão única estão em discussão. Pede a palavra, vereadora Estela, e a terá dez minutos. Presidente, vereadores, como é meu hábito explicar aqui o porquê das moções que a gente se utiliza para homenagear entidades, pessoas, para protestar, para apilar, para repudiar. E, neste caso, são duas moções, e eu vou falar da 006 e 007, nestes breves minutos aqui, porque, obviamente, no momento da entrega desta moção, nós faremos a justa homenagem. Primeiramente, todo mundo sabe da minha ligação com o esporte amador, o quanto eu gosto do futebol, não só porque tenho um filho que é profissional, que é atleta, mas porque acho que o esporte é uma política subvalorizada e a necessidade de se reconhecer esses espaços que servem para sedimentar amizades, desenvolvimento de ações políticas, culturais, esportivas, nos bairros precisam ser exaltadas. E eu tenho estreita relação e apreço com as lideranças, desde as fundadoras até as que mantêm a maioria desses times que são resilientes na realização do esporte amador aqui na nossa cidade. O Jornal da Cidade, recentemente também, fez uma bonita homenagem de resgate da trajetória do Independência Futebol Clube. Está vizinho ali, não é, vereador Guilherme? Está ali do lado. Nosso país tem a prática do esporte como tradição, destacando-se como paixão nacional, futebol, exercício que congrega o cuidado com a saúde e a relação de amizade entre os grupos, por vezes nos clubes profissionais ou no campo de várzea da periferia das grandes cidades. É o caso da nossa. Foi assim que, no ano de 1964, em uma residência na Rua Felicíssimo Antônio Pereira, um grupo de amigos liderado pelo senhor Márcio Odrias fundou a Sociedade Esportiva Independência Futebol Clube, hoje conhecido como Indepa, tendo como primeiro presidente o idealizador da nova gremiação e que, posteriormente, foi sucedido por Antônio de Oliveira, conhecido como Pequente. Ao longo dos anos, o clube enfrentou diversas dificuldades que resultou na ausência de disputas oficiais de alguns campeonatos. Todavia, um horizonte surgia a partir do ano de 1984, quando o clube ingressou na Liga Bauruense de Futebol Amador. Desde então, grandes vitórias foram alcançadas pelo clube, sendo destaque a final do campeonato de 88, que ainda remanesce na memória dos torcedores do Indepa como a mais épica da história do clube, visto a mobilização do grupo pela disputa daquele torneio. Após décadas de sua fundação, no ano de 1991, o Indepa conseguiu estruturar sua sede na Rua Tenri, espaço construído com muito suor e esforço dos moradores do bairro, recompensa que foi coroada com o primeiro título do ano de 2022, no qual o time desempenhou uma campanha impecável, levando a vitória ao final do campeonato. Pentacampeão da Liga Bauruense, o gigante da Zona Leste ergueu o caneco nos campeonatos de 2002, 2010, 2013, 2016 e 2019, demonstrando, assim, o resultado de um trabalho que envolve a dedicação da diretoria, jogadores e a torcida do clube. O Indepa inicia o ano de 2024 celebrando o Jubileu de Diamante, comemoração que recorda os 60 anos da fundação do clube, que nasceu pela paixão deste grupo de amigos pelo futebol amador da nossa cidade. E é por isso a nossa homenagem pelos 60 anos do clube. O Vinícius Bonafé, jornalista, trabalha em uma das emissoras locais, grande colaborador em grandes debates sociais, culturais e políticos, alguém por quem, particularmente, profissionalmente, tenho grande apreço e faço aqui o meu reconhecimento, agora exercendo aí nas redes sociais, se utilizando desse amplo espaço que as redes também proporcionam, e se colocando como um crítico literário do cinema, da arte, e também como escritor. Apaixonado por Clarice Lispector, por sua trajetória, por seus escritos, esta homenagem, essa segunda homenagem que fazemos com as duas moções aqui do mês, também, para mim, é um orgulho poder retratar e justificar aqui, diante dos pares, o porquê desta homenagem. A cultura de um povo se constrói pelos costumes, tradições, religiosidade e expressões de incentivo artístico e político, formando, assim, um arcabouço que ladeia com a formação educacional, proporcionando ao indivíduo o reconhecimento para o desenvolvimento dele próprio. Remanescente de um histórico de analfabetismo, o Brasil ainda progride com os índices de avanço ao acesso do sistema educacional. O Brasil ganhando contornos diante da atuação do poder público para garantir uma educação básica. Todavia, o incentivo à leitura e o universo que envolve a nossa cultura literária ainda carecem, e muito, de difusão e de fomento. É com esse propósito que o jornalista Vinícius Bonafé, o jovem Vinícius Bonafé, brinda a nossa literatura com a obra Os Domingos de Clarice, livro produzido como extensão do seu trabalho de conclusão de curso realizado na Universidade do Sagrado Coração. O trabalho desenvolvido pelo jornalista compila textos escritos por Clarice Lispector nas colunas semanais do Jornal da Cidade, o que nem todo mundo conhece. Estudos que revelam 15 crônicas, 13 contos, uma resenha e um perfil, totalizando 30 escritos produzidos no período de outubro de 1971, ano em que eu particularmente nasci. A abril de 1972, dos quais foram publicados originalmente pelo veículo de comunicação, o Jornal da Cidade. A publicação da obra Os Domingos de Clarice marca a estreia do jovem jornalista na literatura bauruense brasileira, contribuindo assim para a difusão da cultura do nosso país e da nossa cidade, referenciando a memória de Clarice Lispector, um dos maiores expoentes da literatura do século XX, e também uma grande mulher e uma grande intelectual. Obrigada, presidente. Continua em discussão, pede a palavra o vereador Bira, terá 10 minutos. Presidente, eu queria só usar a tribuna agora aqui para agradecer os nossos 17 vereadores por essa moção de aplauso que nós acabamos de solicitar e está sendo votada para esse casal bastante jovem, o Daniel Causi, a Patrícia de Cássia Carvalho Causi, casal que hoje mora na Espanha. Deixaram o bauru há 10 anos atrás, ela formada em enfermagem, seu pai era funcionário do DAE, e o pai do Daniel, pastor também de uma família evangelística. E a gente, como a maioria dos vereadores, ou se não a sua totalidade, tem como foco principal as moções de aplauso trazer inspiração para outras pessoas, como também coaduno com aquilo que a vereadora Estela acabou de falar, com relação ao Vinícius e também ao Independência, que é um time que a gente também tem vários amigos e a trajetória. Mas o Daniel e a Patrícia, em que pese a pouca idade, se é que a gente pode chamar de jovens, agora já são pais, com dois filhos criados na Espanha, saíram daqui de Bauru para trabalhar em atitudes que contemplavam povos muçulmanos refugiados em muitos lugares no norte da Espanha. Ajudaram em calamidades, em catástrofes, fomentando, inclusive, refugiados que pela Espanha apareciam. Eles estão já há 10 anos nesta tarefa árdua e vão estar aqui no Brasil. O pai de Daniel está internado em um quadro gravíssimo e ele vai estar vindo aqui para o Brasil. E nós queremos oferecer essa homenagem a eles para inspirar outras pessoas, porque a vida só tem sentido quando a gente se doa. A vida só tem sentido quando a gente consegue contemplar as necessidades do próximo. A vida só tem sentido quando a gente consegue se alegrar com as vitórias e também com as derrotas das pessoas, quando temos empatia. E esse casal, ele revela exatamente o espírito missionário que os motivou e que os fez trabalhar, inclusive, nas suas formações, para poder socorrer, não brasileiros, não somente brasileiros, mas todos os migrantes e imigrantes que têm como destino a Espanha. E esse casal atuou em muitos pontos isolados que talvez em toda a nossa vida nós sequer tenhamos ouvido falar ou estaremos um dia. Então, eu quero fazer essa menção a esse casal e aos seus dois filhos para que Deus continue abençoando e agradecer a todos os vereadores porque entenderam a necessidade da aprovação dessa moção de aplauso. E já quero convidar também todos os vereadores quando nós estivermos aqui entregando essa moção para que vocês possam conhecer esse casal que vale a pena estar à companhia deles, entendendo as motivações, conhecendo o trabalho que é realizado a milhares e milhares de quilômetros do Brasil e que está atingindo não somente o povo espanhol, do qual sou também descendente, mas muitos outros países e povos que estão recebendo um carinho de jovens bauruenses, uma família de bauruenses que resolveu se doar por causas humanitárias. Então, eu quero aqui que Deus abençoe cada um dos vereadores, suas famílias, por esse carinho, pode não significar muito para você, pode não significar muito para muitos de nós, mas eu tenho certeza que isso vai ser um alento, vai ser uma reenergização, um revigorar de forças para esse casal que vai continuar fazendo o seu trabalho e atendendo muitas e muitas vidas que são vítimas de catástrofes, de preconceitos e de tantas outras situações que a gente conhece muito bem. Então, eu quero aqui, mais uma vez, para o presidente agradecer à Câmara e aos 17 vereadores por essa honraria. Deus abençoe. Continua em discussão. Ninguém queria fazer mais uso da palavra. Está em votação. O favorável para a senhora como estão, os contrários que queiram se manifestar, aprovado. Passaremos agora as explicações pessoais. Pede a palavra. Está escrito, o primeiro roador escrito, Beto Móveis, abre mão, Coronel Meira, abre mão, vereadora Chiara, abre mão, vereador Locadora, abre mão, vereador Edson, abre mão, companheira Estela, não abre mão. Presidente, eu separei algumas imagens. Nesses cinco minutos, eu quero retratar algo que tem chamado muito a nossa atenção e com tristeza. E, ao trazer isso, eu já quero aqui, não digo me redimir nem me desculpar, porque as nossas pernas, às vezes, não alcançam o tamanho do nosso propósito. E, nesses três anos, nós conseguimos proceder a diligências com ou sem a presença da Comissão de Educação, mas, na quase totalidade, com acompanhamento da Comissão Permanente de Educação em pelo menos 35 escolas do município. E essa angústia de um calendário que, às vezes, nos atropela não nos permitiu fazer na totalidade. E gostaria de poder tê-lo feito, porque, a par dos debates, da polêmica desapropriação, repito, para mim, sempre compra e venda, injustificada e absurda, que, seguramente, ainda vai cuidar historicamente de responsabilizar os autores intelectuais desse crime contra o patrimônio público e contra os recursos da educação. mas, nessa seara, nós não tivemos tempo de visitar o espaço onde, antes, se encontrava sediada provisoriamente a vereadora Chiara. E a sucessiva forma como as questões da educação acabam sendo empurradas com a barriga, nós não tivemos a oportunidade de visitar esses dez anos de peregrinação que o Santa Maria teve, sobretudo, na sua última sede, que é no Santa Luzia. Mas, agora, em decorrência dos debates, da alteração, pela quarta vez consecutiva, do espaço que recebe os nossos alunos da periferia, da região do Parque Bauru, do Tangarás, Vila de Sucesso, enfim, aquela região que foram tirados, agora, mais uma vez, do prédio desapropriado para ser escola Poumão, o Dirce Boemer, antiga sede do Guedes, lá na Rua João Polete, com toda a justificativa apresentada pela secretária à época, mas referendada implementada pelo secretário atual Nilson Girardello e patrocinada desde sempre pela prefeita Suelen Rosin, eles foram tirados desse prédio supostamente pronto, foi o que foi dito pelo governo, para serem literalmente atirados sem qualquer preparo, nem mesmo para mudança, neste prédio que abrigou Santa Maria na região de Santa Luzia. Agora, tem um fato que, para além da precarização encontrada lá, para além do absurdo que é esse debate da escola pulmão e da hipocrisia que levou o governo a rasgar tantos milhões de reais da educação de maneira irresponsável, esse prédio velho, precário, absolutamente precário, e, quando eu digo precário, eu digo do ponto de vista do quintal, do muro que nem existe, porque ainda é tapume, eu digo do ponto de vista da chuva, eu digo porque o teto de várias das salas é aquele teto de casa de fazenda de 50 anos atrás, eu digo pela fiação que não existe, eu digo pelas tomadas que não existem, por uma série de questões, mas, admitir-se, alunos estudando em escolas habitadas por ratos, infestadas por ratos, é uma atitude violenta demais, e essa normalização de coisas absurdas pelo governo Sueli Rosin, sobretudo na educação, precisa cessar, nós fomos em loco, visitamos, mostramos, as salas estão tomadas por fezes de rato, aí o governo vai lá, põe dois, reeducando, como se não fossem gente, sem EPI, e manda subir no teto e tira sete sacos de sujeira e fezes de rato, e vai no dia seguinte a vigilância provocada por nós, e encontra de novo, e aí o que eles fazem, vereadora Chiara? Manda tampar o buraco, alguém acha que tampando o buraco de onde moram esses roedores, vai deixar de existir roedores? É assim que se faz? Eu não vou ter tempo nos cinco minutos, mas no hall da extraordinária, eu vou mostrar as imagens, as imagens do antes, do depois, o laudo da vigilância sanitária que a prefeita está aí ignorando, passando por cima, violando direitos, e ontem eu cumprimentei aqui o secretário Nilson Girardello da seguinte maneira, boa tarde, secretário, que triste cumprimentar um secretário que acha normal crianças, professores, servidores e ratos conviverem no mesmo ambiente de trabalho. Próximo, vereador escrito, vereador Berreal, pede a palavra, terá cinco minutos. senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadores, na sessão de ontem eu ia falar da lei Paulo Gustavo, mas durante os meus dez minutos não deu para falar, eu queria falar agora, sabe, essas coisas de gestão que não pode acontecer mais na prefeitura, viu, vereador Marcos, o senhor que é um vereador ligado à cultura, o dinheiro da lei Paulo Gustavo está desde julho disponível na Secretaria de Cultura e o secretário para enviar um projeto de uma página, presidente, perdeu o prazo aqui, uma página à lei e outra página à exposição de motivos, 2,8 milhões de reais que vão ser devolvidos, que veio a fundo perdido do governo federal, pastor Bira, perdemos, vai ser devolvido, os profissionais que vivem da cultura fizeram seus projetos, apresentaram os projetos, foram aprovados com projetos, e o secretário da cultura que era só enviar o projeto de lei regulamentando tudo isso, que era uma página, está desde julho disponível esse dinheiro, uma página e outra página de exposição de motivos, perdeu o prazo, colocou, agora que a pauta vai travar, perdeu o dinheiro, por pura irresponsabilidade, quer dizer, não tem condições, não é? De ser secretário da cultura, porque para perder prazo, para perder 2,8 milhões de reais, não tem condições de ser secretário, um projeto de lei de uma página, falar que não teve tempo, para ir no bloquinho do Bebê Batata, estava lá, viu, pastor? O secretário, não, vamos falar real, isso é para falar real, não é, vereador Marcelo? Vamos falar real. O secretário da cultura, curtindo o bloquinho do Bebê Batata, todos os artistas da expectativa para segunda-feira, 10 horas da manhã, ele entrar com o projeto de lei, de uma folha, uma folha, entre o projeto de lei e a exposição de motivos, perdeu o prazo. É muito ruim, não é? Vamos fazer uma análise técnica, vai, sem politicagem, não tem condições. E quem que sofre? Os artistas, que dependem disso aí, que querem trabalhar, que vivem disso, que querem trabalhar honestamente. E Bauru perdeu uma verba de 2,8 milhões a nível federal. Então, essas coisas não podem acontecer. Não podem acontecer. A gestão está ruim. Infelizmente, está ruim. E eu queria parabenizar os profissionais que organizaram os carnavais espalhados por Bauru, que organizaram os bloquinhos, os clubes, as escolas de samba, por não deixar o carnaval morrer. Quem já viveu o carnaval dos anos 80, como eu, no BTC, aquele tempo áureo do carnaval, e deu uma caída o carnaval em Bauru, e agora está retomando, não é, não é, vereador Marcos? Então, os bloquinhos, o próprio carnaval de rua, que, por mim, se eu fosse a prefeita, eu faria nas Nações Unidas, como era nos anos 80, que bombava, bombava, que eu acho que é o local ideal ali na porteira do Rio Grande, até um pouquinho para baixo, mas parabenizar os profissionais, porque não deixaram essa festa acabar, essa festa tradicional aqui em Bauru. Então, é só isso, presidente. Obrigado. Próximo vereador fazer uso da palavra, está inscrito, o doutor Segala, pede a palavra, terá cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu poderia até deixar essa minha fala para a próxima segunda-feira, quando teremos outra sessão, mas como vai ser provavelmente uma sessão diferente, em razão do problema da pauta, eu já vou aproveitar a oportunidade hoje mesmo para falar. É que eu quero fazer uma homenagem aqui aos italianos do Brasil. Dia 21 de fevereiro, comemora-se 100 anos que o primeiro navio com imigrantes italianos chegou chegou em São Paulo. O La Sofia é só quem viu isso que sabe o que isso significa. A pessoa sair de um país que estava numa situação horrível de sobrevivência, atravessar o oceano e aportar aqui para trabalhar em coisas que não eram nem a formação do indivíduo. Meus avós fizeram isso. Meu avô Alquinto e minha avó Concheta vieram para cá. Chegaram um pouquinho depois, um pouquinho depois. 1890 estavam aqui. Foram trabalhar na lavoura, quando lá eram operários, mas aqui vieram trabalhar na lavoura. Foram inicialmente para Araras e depois foram para aquilo que eles chamavam de Bocaiúva, que hoje é a nossa querida Macatuba, aqui vizinha de Lençóis Paulista. Então, a saga dos italianos, hoje nós temos mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. É a maior colônia de italianos fora da Itália. E a importância da imigração italiana aqui é extremamente sensível por tudo aquilo que produziu, por tudo aquilo que realizou e por tudo aquilo que ainda realiza. a Assembleia Legislativa de São Paulo teve um fator importante nesse trabalho, agasalhou essa imigração, inclusive com recursos financeiros para ajudar os primeiros imigrantes. Portanto, o poder legislativo está aí intimamente ligado com a imigração italiana. não foi só o poder executivo, pelo contrário, foi o poder legislativo quem criou essa possibilidade. E nós, aqui no Legislativo, hoje, aproveitamos essa oportunidade para homenagear essa data e, consequentemente, todos os imigrantes italianos e os seus descendentes que ainda hoje vivem aqui no nosso país. e nós todos dividimos tudo aquilo que eles trouxeram para cá de bom com a sua experiência, com o seu trabalho, a culinária italiana. Eu me emociono porque eu fui à Itália com os meus irmãos para fazer o caminho que os meus avós fizeram. Nós fomos lá nas cidades onde o meu avô e a minha avó não eram da mesma cidade, onde eles se conheceram, depois onde eles se casaram, fomos na igreja, fomos nos cemitérios para ver os descendentes de cegalas enterrados por lá e eram cidadezinhas extremamente humildes, hoje não são mais, continuam muito pequenas ali na região do Vêneto, mas foi uma uma viagem extraordinariamente emocionante, fazer esse caminho que eles fizeram com muito sacrifício, porque eu fui de avião, eles vieram de navio, o que significa uma viagem muito demorada e muito sofrida, principalmente naquela época. Era essa a oportunidade que eu queria ter e eu agradeço por ter a oportunidade de fazer essa homenagem. Muito obrigado, presidente. Seguindo com o rol das explicações pessoais, o próximo vereador Júlio César pede a palavra terá cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores. Eu não ia usar a palavra, mas, diante de algumas mensagens que eu estou recebendo, em relação a tudo que aconteceu, eu acho que, por respeito a todos da categoria do magistério, não vou usar termos jurídicos aqui, o meu jeito é bem simples de falar, mas tem pessoas aqui encaminhando áudio para mim, que eu não vou colocar aqui, mas tem pessoas chorando, porque esse projeto foi retirado da pauta. E estão perguntando o que vocês fizeram. O que vocês fizeram, vereadores? Que as pessoas não estão entendendo. Quando ficou esse debate aqui, até quem estava acompanhando na galeria, não estava entendendo nada. O que, de fato, estava acontecendo. Por isso que estão perguntando, nossa, mas vocês não vão mais voltar a falar do projeto? Não. O projeto saiu da pauta. A partir do momento que teve o pedido de informações, é isso, senhor presidente? A partir do momento que teve o pedido de informações, o projeto automaticamente foi retirado da pauta. E, hoje, pela manhã, eu participei da reunião. Ontem foi realizada a suspensão para que desse continuidade no assunto. Hoje, pela manhã, para nós termos um posicionamento do Poder Executivo, um posicionamento do sindicato representando os servidores, os profissionais. E, hoje, o que me assustou um pouco foi até a fala do Francisco que eu conversei com ele ali fora, agora há pouco. porque, ontem, foi dito que o sindicato havia recebido uma minuta no e-mail e aquela minuta, segundo o que foi falado ontem, está bom, gente? Aquela minuta atenderia a todos. Mas, hoje, pela manhã, inclusive, eu tenho as partes gravadas aqui no meu telefone, hoje, pela manhã, foi dito que aquela minuta já não atendia. Então, isso me causou... E, aí, por isso que eu encontrei o Francisco agora há pouco ali fora e perguntei para ele. Falei, olha, ontem foi falado que a minuta que o senhor recebeu atenderia. Hoje, pela manhã, o senhor falou que não atenderia mais. Atende ou não atende? Porque, senão, esse debate, provavelmente, em 2025, ele vai ser pautado em quê? Baseado no quê? Nós ficamos até aquele horário ontem? De repente, até acreditando que aquela minuta que foi recebida e que nós não tivermos, pelo menos eu, não tivemos acesso, ela, de fato, atenderia. E agora? Em respeito a essas pessoas que também... porque estava bem dividida a situação dos servidores, muito dividida, muito. Que eu estou até impressionado agora com a quantidade de mensagens que eu estou recebendo aqui, pessoas chorando, porque, de repente, fizeram até um plano em cima do que ia acontecer muito em breve. Eu entendo que a outra parte também estava brigando por outras situações, pelo direito de vocês. eu entendo, no entanto, que a gente estava aqui para ouvir vocês. A decisão de vocês seria a nossa decisão. Então, que fique bem claro para todos que ainda estão acompanhando a sessão, porque eu falei que eu ia entrar nesse assunto, de forma bem simples, o projeto não está mais em pauta. E, pelo cenário que a gente vem acompanhando, que, de repente, a gente fica aqui esperando uma retirada do pedido lá de urgência e que não será retirado, pelo menos, é o que, até o momento, eu sei, não será retirado. Então, esse projeto dos senhores, infelizmente, somente para 2025. Foi retirado da pauta, infelizmente. Eu não estou falando que não é direito da senhora. Acho que a senhora não entendeu o que eu quis dizer. Eu estou falando que é em respeito a todos. Da mesma forma que a senhora consegue esperar, tem algumas pessoas que estão me mandando mensagem aqui que estão chorando, que elas vivem uma situação diferente da senhora. A gente tem que respeitar todos. A gente tem que respeitar todo mundo. É por isso que eu estou explicando aqui. Eu respeito o direito e o pensamento da senhora. Mas a senhora tem que respeitar o direito e o pensamento de quem estava pensando diferente. Simples assim. Aqui a gente está para respeitar a todos e eu agradeço. E peço para que a senhora pense também em quem não tem a condição que a senhora tem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. O próximo vereador vai fazer uso da palavra. O vereador Eduardo Borgo pede a palavra e terá cinco minutos. Senhor presidente, vereador Júlio, é difícil que eu vou falar aqui, mas eu vou ter que falar. se demorar até 2025 para votar esse projeto, a primeira responsabilidade é da prefeita municipal que colocou o regime de urgência para ser votado nessa Câmara. E a segunda responsabilidade são os vereadores que aprovaram esse regime de urgência. E foram 12 vereadores contra quatro votos. E se não tivesse aprovado o regime de urgência, iria tramitar esse processo da ETE normalmente. É graças ao regime de urgência que esse projeto está travando a pauta. Então, espera um pouco. Eu votei contra o regime de urgência. Kiara também, Estela também, Locadora também. Então vamos colocar os pingos nos is aqui. Agora, para não ter problema, a prefeita que retira o pedido de urgência. Vou dar outra sugestão. A prefeita não tem urgência em responder as questões, em votar o projeto? Eu fui nomeado relator hoje da Comissão de Meio Ambiente. Eu não esperei meu prazo no último dia para oferecer questionamentos. Eu passei o recesso estudando. Prefeita, TV Câmara, dá um close aqui se vocês conseguirem. Vamos tentar fazer um olho no olho aqui com a Suelen Rocin, que ela prometeu na campanha que ia ter um olho no olho. Mas não vem aqui, não participa de reuniões. Mas, prefeita, olho no olho aqui. A senhora. A senhora tem urgência na votação desse projeto? Eu já protocolei hoje mesmo as 53 questões que precisam ser respondidas, prefeita. Se a senhora tem tanta urgência assim, responda à Comissão de Meio Ambiente na próxima segunda-feira. Resolveu. Se a senhora não quiser tirar a questão de urgência, e a senhora é mimada, a senhora quer ficar com queda de braço com a Câmara, depois em rede social, e ficar aí com os blá-blá-blás da senhora, retira o regime de urgência ou, então, responda às 53 questões que eu fiz. Se a senhora responder até segunda-feira que vem, mas não adianta vir com mentira, com historinha, falando que nós já respondemos, responda de verdade, aqui não tem nenhum moleque, não. Se a senhora responder até segunda, eu prometo que peço uma audiência pública para a próxima semana já, e a gente resolve esse problema em uma semana. Então, tudo vai depender da senhora, prefeita. Responda, agora, urgência é com a senhora. Agora, vereadora Chiara, a gente vai saber se essa menina mimada queria travar a cidade ou realmente tinha pressa em votar esse projeto. Porque, nas coxas, não vamos votar. Da minha parte, não vai ter carta em branco, da minha parte, não vou entregar, não vou votar a favor que se entregue um projeto de drenagem de 30 anos, prorrogáveis por mais 30 a 3 bilhões e meio de reais. O vereador Guilherme Berriel falou aqui ontem que a senhora fez uma reunião para tentar convencê-lo, porque a senhora sabe que, dependendo do caso, mais um voto a senhora convence. O vereador Berriel denunciou aqui ontem que a senhora falou que não iria seguir os estudos da FIP. Verdade? A senhora vai seguir quem? isso causa para a gente uma estranheza muito grande. Quem seria o seu guru, prefeito? A senhora não segue parecer jurídico? O seu jurídico estava aqui hoje. Por sinal, seu namorado. Não tem nada contra. Mas é próximo à senhora. E, pelo parecer dele, ele foi contra o piso dos professores, o projeto. Agora, essa casa vai votar a favor de um projeto que o procurador, que, por sinal, era morado da prefeita, se posicionou contra? É isso? E agora, querem jogar nas nossas costas essa responsabilidade? Volto a dizer, me perdoem, colegas, mas aqui cada um tem sua responsabilidade, tem sua representatividade. Não deveria ter colocado o regime de urgência e essa casa não deveria ter aprovado o regime de urgência. Agora, cada um que arque com as consequências. Da minha parte, eu não vou, eu, não vou ser leviano de entregar um projeto até que conseguimos exaurir todas as dúvidas que nós temos. Responda até segunda-feira, prefeita. Protocole de manhã aqui as respostas, eu já peço uma audiência pública para a mesma semana e a gente já termina rápido isso aí. Vamos ver se a senhora queria realmente urgência ou se queria travar o município. Obrigado. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Mané Luzila, abriu onda a palavra, próximo vereador, vereador Marcelo Afonso, espera a palavra, terá até cinco minutos. Boa tarde a todos, sempre agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa, quando tem algum resultado, venho aqui na tribuna para agradecer, fizemos uma fala aqui sobre o Batalha, três anos aí de mandato, três anos falando a mesma coisa. Mas quero agradecer aqui todos os vereadores pela homenagem ali da Avenida Salvador Afonso, meu pai esteve aqui nessa casa por seis mandatos e não tinha nem nome de rua, né, em nossa cidade. Então, é gratificante estar exercendo aqui o mandato como vereador, meu pai não está mais aqui, faz 11 anos que faleceu, faleceu muito novo, 66 anos, faz 11 anos do falecimento e tive a felicidade, né, de homenagear meu pai nessa oportunidade e toda a minha família também agradecida, né, os vereadores aqui aprovaram essa minuta, a Avenida Salvador Afonso já é a realidade, é ali na entrada da doutora Nuno de Assis, acesso com o Meridota, uma avenida importante, né, até perto aonde moramos, é 51 anos que eu moro no mesmo local, ali no Jardim Godói, região norte, e meu pai sempre, tudo que nós tivemos em nossa vida, né, financeira, foi sim naquela região, então, mais do que justo essa homenagem e que Deus abençoe todos os vereadores aí. Tem um vídeo de um minuto e 22 que tivemos ali junto com a TV Câmara, então fica aí, também quero dizer aqui para o doutor Segala, que é minha bisavó, também italiana, e o meu avô, ele também é imigrante português, então tem uma mistura aí, então fica aí, também, essa homenagem. Pode pôr TV, por favor. A Avenida Salvador Afonso, principal entrada para o núcleo Meiridota, em Bauru, passa por obras de melhorias. Nós ampliamos, né, a pista de rolamento, com o objetivo de se tornar pista dupla em ambos os sentidos. A gente vê que só um lado foi ampliado, né, o outro continua como pista simples, o que vai ser feito para poder dar esse escoamento? Nós ampliamos para o lado do canteiro central, tivemos que fazer uma intervenção também no sistema de treinagem e quem vai definir propriamente o local é a Endor. Qual foi o objetivo dessa obra? Por que vocês mexeram nessa avenida? Nós mexemos nesse ponto para fazer uma concordância, né, como teve o dispositivo realizado pela Via Rondon, ali, mais para frente, próximo da rodovia, nós tivemos que fazer uma concordância que vem em sentido bairro-centro. Isso vai melhorar o trânsito? Isso vai aumentar o fluxo, né, vai caber mais veículos na via. A avenida leva o nome do pai do vereador Marcelo Afonso que esteve no local acompanhando os trabalhos. Agradecer já ao executivo, à prefeita, pelo alongamento aqui dessa via, o tráfico bairro-centro, alongando e todo o recape dessa avenida tão importante. E hoje temos esse privilégio de estar homenageando com o nome do meu pai que foi vereador na cidade, essa avenida vereador Salvador Afonso. É uma obra que é necessária, né, depois do dispositivo entregue aqui pela via Rondon e veio, assim, a somar esse alargamento aqui dessa avenida tão importante, né, ligando a região leste da cidade com o centro e outras demais regiões da nossa cidade. Então fica aí o agradecimento, também quero agradecer, às vezes viemos aqui, cobramos a Secretaria de Esportes, fizemos alguns pedidos ali no distrital Valdemar de Brito, estivemos ali com a TV também, estão fazendo ali uma pequena ação paliativa, mas melhor do que não ter nada, né, e vão, sim, anunciaram até uma cabine de imprensa ali, então a melhoria ali também tem um projeto social ali do América, Esporte Clube, do Jair, tem que tirar o chapéu para o Jair, muito tempo ali com aquela meninada, mais de 60 jovens ali, todos sabem que o distrital ali, o Valdemar de Brito, não tem dimensão, né, de distrital, então para esses big boys campeonatos intermediários é essencial, então temos que parabenizar quando algo acontece. Pode pôr, tem pra mim, TV. Estava sem som, então para finalizar aqui fiz a fala, então a conservação do gramado, até achei que estava com áudio, estão dando um talento ali, não é troca da grama, mas já melhorando, pintura de placa, a melhoria também dos vestiários, né, e também sempre falo do retorno de caseiros, né, aí tem uma residência que vai aparecer ali na imagem, uma residência toda danificada e é nítido quando tem um caseiro, que nem no Redentor ali tem, no distrital, a situação do campo ali é diferente, ali também no distrital do Gasparini tem um caseiro, olha só essa casa, toda arrebentada, então acredito que isso tem que ser pensado de forma diferente, não temos aqui a guarda municipal que também defendemos e também não temos aí o caseiro, então essa responsabilidade seria ideal para nossos campos e conservação, né, já desses espaços esportivos. Então fica aí mais uma vez parabenizado, essa vez a Secretaria de Esportes que anunciou uma casa de imprensa ali. Deus abençoe, presidente, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, boa. Próximo vereador fazer uso da tribuna, vereador Milton Sardim, pede a palavra operação de imprensa. Senhor presidente, senhores vereadores, olha, eu vou falar, nossa, ontem eu fiquei extremamente chateado com o que aconteceu nessa casa, extremamente chateado com o que aconteceu nessa casa. e hoje vereador Estela retira o projeto e vem botar a culpa no governo. Ah, pelo amor de Deus, vereadora, pelo amor de Deus, vereador Borgo, o senhor suspendeu a sessão ontem, vereador Borgo, para não chegar num acordo hoje de manhã, a vereadora Estela, e o sindicato, e o sindicato, que vergonha, 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 vai deixar, vai deixar eu falar? Vai deixar eu falar? Vergonhoso, o senhor Francisco pegou o microfone de a parte e pediu para mudar uma, uma, o texto, para que fosse alterado o texto, porque ia ficar em conformidade do que ele estava pensando. Tirando isso, ah, viu que estava todo mundo envolvido para que tudo fosse votado e deixasse a maioria, a maioria, eu digo a maioria, das pessoas que estavam querendo que votassem aqui para o projeto passar, o projeto passar, aí vem o doutor Francisco do sindicato, excelente representante de vocês, excelente representante de vocês, excelente, excelente, excelente representante. Pessoal, pessoal, eu sei que o pessoal... Entra na sala, não precisa não, não precisa não, presidente, deixa que eu continuar aqui. Por favor. Entra na sala dos vereadores, recebe o texto alterado e ali já começou a colocar em broil, em mais duas, três situações. Como que o senhor afirma o negócio aqui? Se mudasse o texto, o senhor iria receber e chega lá, o senhor troca tudo, vira tudo uma bagunça. Manipulados as pessoas que estavam aqui e metade delas queriam receber o voto nosso aqui, independente de quem votasse ou não a favor. Mas seria extremamente bacana que a gente entrasse nesse projeto, que a gente votasse esse projeto. Banana para vocês, ladainha de vocês, um absurdo que vocês fizeram com a classe do magistério. Há mais dez anos esperando tudo isso e vocês vêm e fazem um papelão desse. Ó, parabéns ao sindicato. Você não representa nada. Você não representa... Só um minutinho. Olha, o senhor está mostrando o dedo do meio aí. Não. Não. Eu não estou citando o nome aqui, irmão. Citei o nome do presidente... Ô, Chico, só um minutinho. Eu peço. Não, eu peço. Vocês que estão... Chico, vocês do sindicato... Eu falo o que você quiser. Um minutinho, vereador Milton. Fala o que você quiser. Fale um minutinho, vereador Milton. Eu estou expondo o que eu estou recebendo aqui. Vereador Milton. A palhaçada que aconteceu aqui ontem. Eu peço. E aqui eu não tenho papa na língua, não. Ah, vá. Pode seguir, presidente. Então, eu queria deixar bem claro aqui a minha indignação. São feitas várias reuniões aqui, e todo mundo tem direito disso daí, mas quando chega na mão do sindicato, sempre tem uma vírgula. Sempre tem uma vírgula a mais que não tem acordo. Não tem acordo. Então, reavaliem as pessoas que vocês estão com o magistério. Reavaliem. Tem muita gente nova. Tem muita gente nova para cuidar de sindicato. Não tenha dúvida aí. Reavaliem essa situação para que ontem, ontem tinha várias pessoas na galeria que teve entendimento das três pastas que estavam aqui. E do nada, do nada, por uma questão política, inverte tudo. Parabéns para vocês. Parabéns. Pauta travada. Vereadora pede, vereadora pede prazo. Olha aí que bonito. Quem que defende o pessoal aí que estava aí? Quem que levanta a bandeira? Nós queremos votar. Aí a vereadora vem e pede prazo. Ah, o que é isso? Dá um... Não pode se manifestar. Eu peço, por favor, que os representantes que estão aqui na galeria não podem fazer manifestação. Então, olha só, só para concluir. Eu fiquei extremamente chateado com o que aconteceu hoje. Respeito todos os vereadores aqui. Não tenha dúvida disso. Mas, quem defende uma causa, retirar projeto de pauta, isso não é coisa que se faz. E, ó, reveja a questão do sindicato. Tem gente nova aí para ajudar, não para travar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua o rol de oradores escrito. Próximo orador, orador Biratã, Cassio Sanches. Pera a palavra, ele terá cinco minutos. Presidente, eu não ia usar a minha fala de cinco minutos, mas ia deixar para a extraordinária. Mas existem certas coisas que a gente precisa falar e ser bem direto. Primeiro, quero agradecer a presença da minha esposa, querida, Cleonice, está ali, minha filha Letícia, está ali também, o Renato Bidi, craque de bola também, está ali. São bem-vindos, são convidados da gente. eu não iria falar nada, mas eu me sinto no direito de falar. O projeto da concessão está aqui desde junho, eu achava que era julho, mas está desde junho aqui nesta casa. Nós fizemos vários e vários encontros, reuniões, as comissões se debruçaram sobre o projeto, e antes da decretação de emergência, de prioridade, a minha condição já era conhecida da maioria. Então, para mim, 45 dias ou 90 dias não mudaria a minha convicção. A partir de tudo que ouvi, de tudo que aprendi, de tudo que recebi conselhos. A Bíblia diz o seguinte, na multidão dos conselhos existe sabedoria. Então, quando a gente ouve muitos conselhos, é natural que a gente vá fazer o melhor extrato daquilo que a gente aprendeu. E aprendo com todos os juristas aqui. O vereador Borgo chegou à conclusão que está entregando um cheque em branco para a administração. vereador, eu já tinha essa conclusão antes do regime de urgência. Já tinha, na época das audiências e reuniões públicas que aqui fizemos, do consistente relatório da vereadora Chiara, da Comissão de Economia e de todos os técnicos que aqui falaram e também dos técnicos da FIP que, para mim, nada falaram. Então, a minha convicção em 45 dias de prazo ou 90 dias de prazo não ia mudar em nada. Por isso, eu reitero o que já falei anteriormente. Meu voto é não. vou reiterar, não quero, não quero, são 30 anos prorrogáveis para mais 30 que o senhor exaustivamente, o senhor fala, e eu concordo ipsiliteris, concordo totalmente com o senhor. Então, essa convicção não vem para mim de agora ou de emergência ou de urgência. eu já tinha essa convicção. Então, vou reiterar, vindo o processo para cá e eu respeito todos os pareceres, respeito a decisão de cada um dos senhores. Para quem não sabe, eu já tomei aqui uma invertida de 15 a 1, não é, coronel? mas não perdi a minha convicção. Porque ninguém pode votar contra a sua consciência. A minha consciência é essa hoje e vai continuar. Travou a pauta? Eu não sou executivo. O executivo tem mecanismos para poder fazer com que essa pauta seja destravada. eu creio que isso deve ser considerado. O problema era a drenagem. Eu dei aqui uma sugestão. Volto a dar a sugestão novamente. As Nações Unidas está uma calamidade. Podemos decretar aqui o... Exatamente. Exatamente. Só um minutinho. Só um minutinho, vereador. A senhora tem razão. Só um minutinho, Só que os atores agora somos nós. Eu vou pedir. mais uma vez. Vereador, só um minutinho, por favor, a gente acresce. Isso, senhor. Quando a gente recebe na casa servidores que vêm na casa pela primeira vez, não sabem que não podem se manifestar, a gente entende. Mas, quando nós estamos falando de pessoas do sindicato que sabem como funciona o regimento da casa, a gente pede, por favor, que não faça esse tipo de intervenção, Chico, por gentileza. Eu estou pedindo para o senhor, para o senhor colaborar também, nos ajudar, porque é muita falta de respeito com essa casa. É muita falta de respeito. Quando um vereador está falando aqui, e as pessoas estão gritando aí ao fundo. Os vereadores precisam ser respeitados, gente. Tragam faixas, ficam de costas, vocês podem se manifestar, mas vocês não podem ficar interferindo o tempo todo na sessão. Por favor. Presidente, eu peço... respeitem, respeitem os vereadores que foram eleitos aqui. Por favor. Eu peço para concluir, eu sei que a senhora, os membros do sindicato, os colegas também, servidores públicos, entendem e compreendem. É que, às vezes, sai do... Mas, normal, é direito, e a gente entende esse direito. Mas, só para reiterar, eu volto aqui a dar a sugestão que se decrete um estado de calamidade para a cidade e busque recursos junto ao governo federal, governo estadual, para fazermos a drenagem das Nações Unidas e resolvemos o problema. É uma sugestão para que a gente possa também discutir o tratamento de esgoto da nossa cidade, que é importante. Eu concordo com o vereador Meira também nesse quesito. A cidade precisa do tratamento de esgoto. Aqui não tem nenhum desculpe retardado que não entende a situação do nosso município, para que voltemos a ser protagonistas de alguma forma. Eu entendo tudo isso. Entretanto, esse projeto, para mim, é um tiro na água. Para mim, é um tiro no pé, na minha opinião. Então, se fosse regime de urgência ou de lentidão, a minha resposta seria a mesma. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito é o presidente dessa casa, vereador Jornal Rodrigues. Pede a palavra, terá regimentalmente por até cinco minutos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na casa, no plenário. gostaria de falar sobre duas questões, algumas que foram citadas, outras que estão saindo. Falar a respeito das exceções. vejam, vereadores. Semana passada, nós suspendemos a sessão diante do grupo que estava aqui presente, da cultura, clamando ajuda com medo de perder a verba. Suspendemos a sessão não para ajudar a prefeita, porque se fosse para ajudar a prefeita, vereador Estela, a prefeita teria, cinco minutos depois, colocado o projeto alteração, coisa que ela não fez. Se fosse para ajudar ela, teria vindo aqui, vereador Borgo, e colocado o projeto de lei que ela teve tempo para fazer. E não quiseram fazer. Sei lá o motivo, estava o processo aqui, o processo lá, o projeto não chegou, o chefe de gabinete foi lá, voltou, não trouxe o projeto. Nós fizemos isso para ajudar a categoria que estava aqui, que estava solicitando. Teve vereadores que falaram, eu fico a noite toda aqui, vereador Júnior, presidente, se precisar, para que chegue o que precisar chegar para poder ajudar. O que não dá, vereadores, é para a gente ouvir isso e depois a gente falar que nós estamos favorecendo o executivo. Não foi. Porque se fosse, o executivo teria trazido o projeto, teria tirado a proveito, coisa que eles não fizeram. Não fizeram. Ontem, nós suspendemos a sessão por conta, tinha servidores aqui chorando, servidores quase passando mal aqui fora, porque realmente os servidores não estavam se entendendo entre eles. Servidores que estavam a favor, servidores que não estavam a favor. lá fora havia tido uma assembleia, assembleia lá fora, o sindicato pode me corrigir, mas lá fora a assembleia havia deliberado para que o projeto fosse votado, depois, novamente, mudou-se essa situação, hoje mudou, depois mudou novamente hoje, então, assim, até os próprios vereadores não sabiam o que estava acontecendo. Aí, nós pedimos, o vereador Borgo solicitou a suspensão dos trabalhos, eu coloquei isso em votação junto aos vereadores, todos os vereadores concordaram. Foi para ajudar a prefeita? Não, foi porque a classe estava aqui solicitando. Então, todas as vezes que a gente tenta ajudar quem vem aqui solicitar, nós estamos ajudando a prefeita? Se ela faz de maneira errada, de maneira certa, ela quer arque com as consequências. Então, nós vamos acabar, então, toda vez que vem aqui solicitar a classe, nós vamos perder recurso, nós vamos perder prazo, precisamos da ajuda da Câmara. Não, não, nós não vamos fazer porque os vereadores estão falando que isso é para ajudar a prefeita. Então, por favor, vereadores, da mesma maneira, já que nós vamos entrar nesse caminho, eu começo a negar, então, hoje, eu vou negar, então, hoje, todas as solicitações, porque o nosso regimento interno é omisso, já que ele é omisso, então, eu vou negar, eu vou negar aquilo que solicita, não está no regimento, negado. Quando solicita algumas situações que estão fora, nós vamos negar, já entendi, então, nós vamos negar. Uma outra coisa, quem fala por mim, sou eu. Essas pessoas que estão querendo criar um caos na cidade, dizendo, o presidente da Câmara vai passar por cima das comissões, os presidentes da Câmara não vão fazer, eu tenho palavra, o que eu falei, eu sustento. Eu não tenho compromisso com o Suelen ou com o partido, eu tenho compromisso com a minha palavra. Esses áudios que eu recebi, que eu vou passar por cima, eu mantenho aquilo que eu falo. Se eu falei que a comissão tem a garantia pelo regimento interno, tenha, vai ter. só que tem gente que fica mandando ódiozinho para grupo e não tem coragem de perguntar para mim, manda mensagem para mim, não fica mandando ódiozinho em grupo falando, o vereador vai fazer isso, o vereador vai fazer aquilo, o presidente, estou sabendo que o presidente não vai respeitar o regimento. Quando que eu passei por cima de vereador aqui? Eu respeito, eu respeito as comissões, só coloque em pauta quando é acordado com a comissão, só que tem gente que fica criando um caos por aí para algum benefício e depois quer jogar nas minhas costas como se eu vou fazer algo fora do regimento. Não faço, não faço, porque o que eu falo eu seguro, eu tenho palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Está encerrado, não é, presidente? A senhora assume, por favor. Passaremos agora um minuto de silêncio. requerido pelo vereador Manuel Lozila, Geni Grandini, vereador Manuel Lozila também solicitou a senhora Maria parecida Cruz de Castro. Ah! Não! 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 Amém. Nada mais havendo a tratar, se a presidência... Nada mais havendo a tratar, se a presidência dá por encerrada a segunda sessão ordinária, às 18 horas e 6 minutos. Passaremos agora à primeira sessão extraordinária do dia 16 de fevereiro de 2024. Ao senhor secretário, para proceder a chamada aos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Kieran Aniari Bassetto, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Romano, presente. Guilherme Biel Cardoso, presente. José Alberto Marginciagala, presente. Júlio César Aparecido Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza, Sardim, presente. Sérgio Brum, ausente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Wanderlei Rodrigues Júnior, presente. Todos em pé, por favor. 16 heredores, presente. Acordo regimental. Declaramos aberta a primeira sessão extraordinária, às 16 horas e 7 minutos. Invocando a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Vereadores, inútil seus trabalhos, às 16 horas e 7 minutos. Ao senhor segundo secretário, para a leitura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que um fez. Lido, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a dispensa da leitura da atenção anterior, por falta de tempo hábil para confeccioná-lo. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da data da sessão anterior. Ninguém não quer fazer uso da palavra. Está em votação. O favorável pronunciar como estão. Os contrários, se queira se manifestar, aprovado. Passaremos em seguida ao rol de oradores inscritos. O primeiro orador inscrito é o vereador Antônio Carlos Domingues. Pede a palavra. Abre mão da palavra. Próximo orador inscrito, o vereador Bendito Alberto Meira. Pede a palavra. Terá cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu acredito que todos os vereadores e vereadoras dessa casa já têm a sua opinião e o seu voto em relação ao projeto de lei que vai, a partir de segunda-feira, travar essa pauta. E vai, obviamente, trazer sérios prejuízos para a cidade. Entre os quais, até mesmo a categoria de professores que aqui estava, porque a pauta travada, o projeto não anda, o projeto para. Outra questão que pode, até mesmo dos pregoeiros, que hoje a vereadora Estela também pediu prazo, usando, aí, obviamente, prerrogativa regimental, que também vai ficar obstruído a sua tramitação em razão do projeto de lei da concessão. Eu tinha até um vídeo que eu ia mostrar, mas eu vou deixar para um momento oportuno, que algumas pessoas defendem aqui, nossa, nós temos 4% de esgoto tratado na cidade de maneira muito bem feita, muito bem realizada. Na hora que eu mostrar o vídeo para os senhores e senhoras aqui, vocês vão ficar decepcionados com o que tem lá. A estação de tratamento de esgoto hoje, que existe lá em Tibiriçá e aqui no Gasparini, é um lixo, é um lixo, porcaria, merda para tudo quanto é lado. Trata o que lá, então? Mas, é o DAE que executa com, olha, nós cuidamos da estação de tratamento de esgoto. Se não tem capacidade e competência para cuidar de 4%, vai cuidar de 96%? Mas nunca. Por isso, eu tenho minha manifestação aqui em defesa da concessão por causa disso. Não porque eu sou da equipe da prefeita ou da turma, não tem nada a ver. Não me chamou para conversar e nem precisa me chamar. Nem precisa me chamar. Eu defendo aquilo que eu entendo que é importante para o meu município. E, recentemente, conversando com uma professora, fui abordado por essa professora em determinado dia, e eu pacientemente a ouvi, e ela colocou lá uma série de dificuldades, por que do projeto, isso, aquilo e tal, e ela seria uma dessas beneficiárias caso o projeto tivesse avançado e fosse aprovado. E, conversando com essa professora, ela falou, nossa, mas por que a coisa não avança aqui? Eu vou falar, olha, então é o seguinte, eu vou falar para a senhora a minha opinião. Como que nós conseguimos aumentar a receita do nosso município? Porque tudo está atrelado à receita. Eu consigo ter um percentual para poder pagar pessoal se eu tenho uma receita maior e disponível, um percentual maior. Se eu tenho hoje um orçamento de 2 bilhões, e eu conseguir aumentar esse orçamento para 3 bilhões, se eu posso gastar 54% daquilo que eu arrecado com pagamento de pessoal, significa que eu vou ter um aumento de quase 50% a mais de margem para poder pagar pessoal. Aí eu posso pagar, vereador Berriel, o piso do engenheiro, o piso da enfermagem, o piso da saúde, o piso da educação, mas com maior tranquilidade. E tenho condições no município até mesmo de fazer os aportes necessários à FUNPREV para poder cobrir o rombo. Agora, como que eu aumento a minha receita? Do dia para a noite? Não. Um dos itens mais importantes e que atrai investidor potencial para um município chama saneamento básico. Você precisa ter 100% de água tratada e encanada, você precisa ter 100% de esgoto tratado e canalizado, encanado e tratado, canalizado e tratado. Você tem que ter uma destinação correta e sustentável do resíduo orgânico e você também não pode ter problemas em relação à drenagem urbana. São quatro itens que compõem o saneamento básico. Aí a empresa vem, aí a empresa tem atrativo para vir. Caso contrário, o primeiro item, vocês tratam o esgoto? Não, estou fora. Vou aonde? Vou em outra cidade do mesmo porte que tem 100% de esgoto tratado. E tem um outro exemplo que eu dei para essa professora que é o seguinte. Eu tenho um terreno de 1.500 metros quadrados ou uma gleba no perímetro urbano. Um terreno de 1.500 metros quadrados. Um terreno de 1.500 metros quadrados, eu consigo construir um prédio de 80 apartamentos. Um terreno de 1.500 metros quadrados hoje rende ao município, em termos de IPTU, 2.000 reais por ano. É 2.000 reais. Não vai passar disso, vereador Berreal. Dependendo do lugar, 2.000, 3.000 no máximo. Só que 80 apartamentos, ele me rende 100, 150 mil reais. Agora, eu consigo aprovar um empreendimento na nossa cidade em seis meses, a exemplo de Piracicaba, de outra cidade? Não. Por quê? Porque trava. Mas se a legislação trava, muda a legislação. Então, se nós não tivermos capacidade de enxergar isso, continuamos na merda. Próximo inscrito, vereadora Chiara Reneri, abre mão da palavra, de Milson Marim da Silva Júnior, pede a palavra, terá cinco minutos. Boa tarde, presidente, vereadoras, vereadores, todos que nos assistem, nos acompanham. eu acho que eu tenho um vídeo, TV, se puder mostrar um vídeo, por favor. Obrigado, TV. Gente, por que eu estou mostrando esse vídeo? Essa mãe entrou em contato comigo no mesmo momento ali que essa criança caiu, vereador Cegar. E eu estou sempre andando. Estive no Jardim Nisseia semana passada. Esse vídeo foi na Praça do Vila Dutra, Praça da Igreja. E você vê, Coronel Meira, o bosque do Bela Vista, o tanto que esses brinquedos estão abandonados. sabe? Não tem manutenção. Aí tem gente que fala assim, os bonitão que adoram comentar, é, mas quem destrói é o adulto. E aí vai aceitar? É assim? Sabe? Então tem que resolver. Tem que ter manutenção, semanal, quinzenal, não sei, mas precisa ter manutenção. Uma criança dessa, ela poderia ter caído, poderia ter batido a cabeça, poderia ter quebrado uma perna, poderia ter perdido a vida até. Só que aí tem gente que acha que isso é normal. E eu estou falando isso porque depois que eu publiquei esse vídeo na minha rede social, alguns comentários, algumas pessoas que mandam mensagem, não dá para entender, cara. Sabe por quê? Por quê, vereador Marcos? Eu acho que nunca brincou num parquinho na periferia, viu? Nunca brincou. Aí acha... Eu tive que ouvir uma mensagem dessa. Não dava para o pai dessa criança não pode dar manutenção no parquinho? Ah, pelo amor de Deus! Você sabe o que que passa um pai e uma... da criança? Você sabe uma mãe o que que eles passam para cuidar de uma criança na periferia? Para falar que o pai e a mãe que tem que dar manutenção? Pô, é umas coisas, é uma vergonha. Vive outro mundo e que é palpitar no mundo dessas pessoas que não tem um pingo de lazer. Essa criança poderia... De vez a pessoa mandar uma mensagem perguntando assim, ô, louca, a criança está bem? Está tudo bem? Olha a mente, cara. Eu fico inconformado, vereador Berrel. O pai e a mãe poderiam dar manutenção nesses brinquedos. Ah, vai se lascar! Vai cuidar da sua vida, ó! Tomar banho, cara. Me mostra... Acho que tem mais uma foto, TV. por favor. Isso daí foi essa madrugada no UPA. Pedrada. Um usuário invadiu dando pedrada. Por pouco não acertou um paciente. Sabe por quê? Porque o UPA não tem vigilante, o UPA está abandonado. E me corrija, vereador Meira, se eu estiver errado, que eu já falei isso outras vezes. Aqui na casa tem o DGEM. É isso, né? Por que que nas UPA não tem? Sabe? Por quê? Então, é umas coisas... Está esperando, ó. No Natal, no Natal, o médico foi agredido. No Ano Novo, o vereador Segala, o vigilante tomou uma tijolada na cabeça. Essa madrugada, invadiram a UPA dando pedrada. E aí? Sabe? Então, é umas coisinhas, uns detalhes que eu não consigo entender por que que não resolve. A Câmara Municipal de Bauru tem DGEM das 8 da manhã às 20 horas. E o UPA não tem. Sabe? Então, é umas coisas, se quiser para fazer, dá. Mas não tem vontade. Sabe? A secretária de Saúde do município até hoje não mostrou. E para não falar, chegou a mensagem ali agora. Já vou avisar, ó. Não ia fazer isso, mas eu vou avisar. O BS do Redentor está sem gases. Acabou de chegar ali no meu celular. Vereador, faz uma semana que eu estou indo lá buscar gases e não tem. Então, corre lá e leva as gases fazendo um favor, hein? Corre que o vereador anda. Ele vai lá. Corre. Leva lá as gases porque a mulher mandou mensagem aqui agora. Não tem. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador, Edson Miguel de Jesus. Abre mão da palavra. Próximo a fazer uso da palavra, companheira Estela. Pede a palavra, vereadora? Claro. Ela vai falar. Ai, ai, ai. Seria cômico se não fosse trágico. Mas, mas, tem um lado positivo no que nós vimos aqui do pronunciamento do vereador Miltinho Sardim. O líder da prefeita sabe falar. Quando ele quer, ele fala. O grande problema é que ele quer falar sobre o que ele não estuda. Ai, fica difícil, vereador. que, para debater, tem que ter conhecimento. Você não debate PL e do piso do magistério dessa forma rasa irônica que você colocou que a diferença entre um vereador como eu e você é que eu tenho lado nas questões políticas, mas eu não jogo para a torcida. E olha que eu adoro futebol. Eu não jogo para a torcida. Eu tenho compromisso com a pauta da educação e do magistério. Uma pauta que a prefeita, que o senhor defende, desconhece e não tem nenhum compromisso de aprender. E, pior, tem uma preguiça intelectual tremenda. Eu só posso discutir com o senhor, mas nunca será no tom raso que você colocou aqui. O dia que você me provar que você entende o que é um especialista, o que é um adjunto, o que é o nível internível na carreira do magistério, o que é um ATP, o ATP-I, o ATP-L, o ATP-C, aí a gente discute. As implicações da emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, no debate da paridade daqueles que já contribuíram uma vida toda para construir esse magistério de excelência que nós temos. Quando o senhor não fizer isso, desculpe, não dá nem para discutir com o que você é. Fica tentando pegar carona no desespero, porque essas pessoas que o senhor disse que estavam desesperadas e que até choram, como colocou aqui o vereador, Júlio, são as mesmas pessoas que estavam sendo também usadas, manipuladas até certo ponto por essa prefeita que não tem qualificação política, que não faz o debate como tem que ser feito. Porque o primeiro PL que essa prefeita que não sabe nada de educação e não tem compromisso com a educação, mandou para essa casa há dois anos e meio atrás, dava uma merreca de 300 reais para os adjuntos. Vai diminuir o rombo aí, vira o seu consignado, pega essa esmola e nós não permitimos, e nós barramos, porque o debate não era de satisfazer a necessidade econômica imediata de professores, esses ou aqueles, era de resolver o problema do piso do magistério, porque a lei federal veio no escopo de uma luta de décadas desses profissionais do Brasil inteiro para discutir carga, para discutir piso, para discutir direitos, para discutir o ATP, para fazer o debate político da carreira do magistério. Esse subterfúgio barato para dividir aqueles que estão iniciando com salário de fome e aqueles que já contribuíram durante décadas para construir a história do magistério da nossa cidade, é isso que a prefeita Suelen Rosen fez e aqueles que quisessem, que quiserem, que queiram embarcar nesta jornada com ela, que o façam, mas que tragam para essa tribuna conteúdo e não joguem para a galera, não joguem para a torcida de bater o futuro da educação numa cidade que sempre foi referência em educação e sempre teve profissionais valorosos que estudam, que lutam para crescer a carreira, que defendem o magistério em Bauru, não é essa jogadinha chula, rasa com a torcida sem aprofundar um assunto que esses profissionais estão debruçando há meses. São dois anos e meio de um debate do qual a prefeita fugiu e quando manda, manda essa coisa, porque é uma coisa, não é um projeto de lei, investe na divisão de uma categoria que é essencial, que cidade que se faz sem educação, sem valorização do magistério, esse debate, esse projeto não foi votado porque ele não pode nem ser considerado um projeto. ele vem como um suposto socorro para aquelas pessoas que podem até estar passando fome, sim, porque esse debate não foi encarado pela chefe do executivo no momento que deveria ter sido, em 2022. A prática da prefeita Sueli Rosinha é do engodo, é do engano, é da manipulação. E o que essa casa fez hoje, com a prerrogativa que me cabia como relatora nomeada, era de dizer, prefeita, tira a bunda da cadeira, vai estudar e não manda mais esses desenhos em papel de pão e não ouse chamar isso de PL e não ache que essa casa aqui está cheia de vassalos e lacaios teus que vão carimbar essas porcarias que ferem direitos e que arrasam uma política tão importante e estratégica como a educação. O resto é firula e jogar para a torcida. O próximo vereador a fazer uso da palavra, do vereador Guilherme Berreal, pede a palavra, terá cinco minutos. Senhor presidente, vereador Locadora, essas imagens que V. Exª mostrou da criança caindo no brinquedo, não me surpreende, porque a prefeitura como um todo não tem, não existe na prefeitura a cultura da manutenção. desde escola, viatura, brinquedo, tudo. Deixa moer prédio, deixa moer. E daí, infelizmente, se vê cenas como essa da criança. Então, é triste ver isso. Isso até não é nem culpa da Sueli, é uma coisa cultural na prefeitura. é uma pena tudo isso estar acontecendo, são imagens tristes de criança, ainda bem que não aconteceu nada demais com a criança, ainda bem. Mas é uma pena ver tudo isso e, a curto prazo, não tem expectativa de melhora, infelizmente, não tem. Vereador Marcelo Afonso, sabe que, vendo essa homenagem do seu pai da Avenida, eu fico muito feliz de ver isso porque estou substituindo o vereador Marcos como presidente na licença do vereador Marcos para a eleição. Eu, como presidente, acelerei esse processo para a Vossa Excelência e fico muito contente de que tudo dê certo. E você sabe a admiração que eu tenho pelo seu pai. Primeiro, pelos cinco mandatos dele e outra coisa é pelo feito que ele realizou que eu acho difícil outro vereador fazer, que é ter 100% de votos em uma urna, numa sessão. O pai, o Salvador Afonso, já teve 100% de votos numa sessão. Isso é, olha, raro isso, isso é raro. Então, olha, tem que tirar o chapéu para o Salvador. O povo gostava dele, lá na Zona Norte. tem que tirar o chapéu para ele, nesse aspecto. Professor Segala, eu nem ia falar agora na Extraordinária, mas fui pegando os ganchos dos colegas e eu falando. Olha, que emocionante esse discurso do senhor sobre a imigração italiana, e vou mais além, sobre a imigração italiana e sobre a imigração alemã. foi fundamental a imigração italiana e a imigração alemã dos povos europeus no final do século XIX para o Brasil, porque era um país que já estavam vivendo a Revolução Industrial, o Brasil ainda não vivia a Revolução Industrial. Então, era uma mão de obra especializada que ajudou muito na industrialização do Brasil. Então, isso é fundamental, e nós, como engenheiros mecânicos, temos que exaltar isso também, professor, porque foi fundamental a vinda dessa mão de obra especializada no Brasil para impulsionar a industrialização. então temos que agradecer demais a isso. Você vê estados do Centro-Sul, como são, até hoje, perto de outros estados do Brasil, muito em função dessa imigração europeia. Então, enaltecer, foi um momento muito emocionante, que o senhor até ficou emocionado, parabenizar o senhor pela lembrança da imigração italiana e ressaltar a importância disso. Obrigado, gente. Isso aí. Valeu. O próximo vereador vai fazer uso da palavra, o vereador José Roberto Martins Segala, abre mão. O vereador Júlio César pede a palavra, terá cinco minutos. obrigado, senhor presidente. Bom, eu votei no regime de urgência, como foi citado aqui, e eu e meus assessores estamos a cada dia mais buscando se aprofundar nesse projeto da concessão. aqui, como já foi dito pelo vereador Segala, não tem nenhum especialista nessa área. Então, a gente vai buscando informações para debater um pouco desse assunto, com o que a gente vai conseguindo de informações. 4% do esgoto é tratado aqui na nossa cidade. Fiz algumas pesquisas, agora há pouco, e tem algumas pesquisas que falam que 1,7% do esgoto é tratado aqui na nossa cidade. Tem um monte de gente que paga essa taxa de esgoto, como que funciona? Todo mundo paga? Como que funciona isso? Muita gente paga a taxa de esgoto, mas e aí? Não tem. E eu estava vendo uma outra pesquisa que fala um pouco da Eti Vargem Limpa, que teve início em 2015, era para ser entregue em 2016, os gastos estavam na casa de quase 130 milhões, claro que com ela é entregue. Passou todo esse tempo, estamos em 2024, tudo isso foi paralisado em 2021, gastos de mais de 100 milhões, e a gente continua dessa forma aqui, com 1,7% ou 4% de esgoto tratado. A gente que roda bastante por aí? Locadora, a senhora anda bastante por aí? Como tem situações tristes na nossa cidade? Não tem. E lembrando que o tratamento de esgoto, a falta dele, gera um problemão para a saúde pública. A gente debate tanto esse assunto, a saúde pública é muito ampla para a gente debater. Mas a falta de tratamento de esgoto é gravíssima. Nós estamos entre as 100 cidades, que não apresentam um resultado eficiente, um resultado que a população merece. Isso faz mal para o meio ambiente, faz mal para as pessoas. Então, eu votei, sim, no regime de urgência, e a gente está analisando bastante esse projeto e vamos ver o que vem pela frente. Cada um sobe aqui, pensa de uma forma, que é a democracia. Então, a gente tem que expor o que a gente pensa e se posicionar da forma que a gente acha melhor, respeitando o posicionamento de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Um excelente final de semana a todos. Muito obrigado. Próximo, vereador, fazer uso da palavra, Luiz Eduardo Penteado, do Borgo, pede a palavra, terá até cinco minutos. Presidente, vereadores, vereadoras, aqui nessa casa, nos últimos pronunciamentos, nas últimas falas, vereadora Chiara, vereador Segala, vereador Berriel, esse vereador, vereador Locadora, vereador Estela e vereador Bira, já se manifestaram que não estão satisfeitos com o projeto de autorização com base no estudo da FIP, indicando que votariam contra. Então, são sete vereadores que já demonstraram ali, mais ou menos, a linha que não estão satisfeitos e que votariam contra. Certo? Ainda que, algum desses colegas aqui, enfáticos, como o Bira foi hoje, enfaticamente, vou votar contra. Se a questão fosse somente situação versus oposição, seria simples. Botava em pauta hoje, nega e acabou. mas a questão não é essa. Não é simplesmente a prefeita está pedindo um cheque em branco, então vamos votar contra, acabou. Não é isso, a questão não é essa. Se fosse isso, a gente votava hoje. Porque a prefeita precisaria de 12 votos para aprovar. Se tiver seis contra, ela já não consegue, tem sete, ao que tudo indica. mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, existem alguns questionamentos, o vereador Mané Lozila, por exemplo, com todo direito e respeito, na relatoria da Comissão de Justiça, demorou 60 dias para dar o seu parecer, para chegar à convicção, para estudar, para ler. Ah, mas o projeto chegou em junho, chegou sem a modelagem. A FIP só foi indicar aqui um esboço de modelagem no final do ano. E a prefeita ainda fica fazendo pressão para a gente votar. Tem alguns questionamentos, por exemplo, sem levar em consideração a troca de hidrômetros e a diminuição de energia, caso seja contratada energia com o mercado livre, quanto teria que aumentar em percentual a fatura de água para compensar a perda de arrecadação com a tarifa de esgoto, fundo de tratamento e seus rendimentos? Que nem eles vieram aqui e falaram assim, não, vai ter troca de água, hidrômetro, a gente vai contratar com o mercado livre de energia? A gente sabe que é papagaiada. Até agora não fizeram. Mas vão fazer depois que foi feita a concessão. Qual o impacto com a perda de receita de 90 milhões para quanto que vai a conta d'água? Ninguém pôs isso aqui no papel, ali no preto no branco. Será que é pedir demais isso aqui para passar para a população? Quanto que a população vai pagar de tarifa d'água mesmo? Eu peço aqui também um estudo de impacto financeiro nesse sentido para o DAE. Alguém sabe me informar? Alguém sabe aqui dos 17 vereadores? Quem sabe para quanto que vai a conta d'água? Qual que é o impacto? Será que a gente não pode perguntar isso aqui? É pedir demais? Será que eu não posso ter o direito como vereador de questionar isso aqui? Outras questões? Caso seja realizada a troca de 20% dos hidrômetros, que nem a FIP falou, peraí, levando em consideração que a prefeita já deixou claro que não necessariamente ela vai seguir o estudo da FIP. Então já está claro que o que nós estamos votando aqui é se dá uma carta em branco ou não. Ponto. Mas vamos lá, em cima dessa historinha, dessa narrativa que está sendo criada, eu pergunto também, caso seja realizada a troca de 20% dos hidrômetros do município, qual o valor previsto de arrecadação pelo DAI nos próximos anos? Por quê? Porque o presidente do DAI veio aqui e falou assim, olha, vai ser 20% dos hidrômetros a cada cinco anos para trocar tudo. Perfeito. Vai perder 90 milhões de receita com a FTE e com a arrecadação de tarifa de esgoto. Aí eles falam assim, não, mas vai compensar com a troca dos hidrômetros. Tudo bem, eu quero saber o seguinte, com base, por exemplo, nos últimos cinco anos com troca de hidrômetros, quanto vai representar de arrecadação, de aumento de arrecadação na tarifa de água? Para a gente ver quanto que vai precisar de acordo com a perda de receita. Será que é muito perguntar isso? Será que a gente tem o direito de votar um projeto de 60 anos, só nos primeiros 30 anos, 3 bilhões e meio, sem saber uma questão dessa? Isso aqui é politicagem? Pergunto qual o valor do prejuízo com os vazamentos e com a perda de água na ETA, especificar as causas dos prejuízos. Se a previsão de aumento de tarifa de água é de somente 15%, eles colocam no projeto que vai aumentar só 15%. Então, se a previsão é de só 15%, como é que vai conseguir compensar 90 milhões que corresponde a quase 50% da arrecadação? É pedir muito? Alguém sabe responder? Eu escutei aqui de colegas, poxa, mas eu já estou convicto do meu voto. Eu confesso, sem esses questionamentos eu não consigo chegar à conclusão que eu preciso dar na certeza do meu voto. Então, para encerrar, presidente, quero deixar claro, não é questão de politicagem. Se fosse, vamos fazer politicagem, vamos, botasse hoje e a gente reprovava isso. Mas todos nós aqui, eu converso com um monte de vereador aqui e tem um monte de dúvidas ainda. Agora, a prefeita, ela quer urgência, responda essas questões aqui, bota o povo para trabalhar lá esse final de semana, que eu, quando era secretário da SEAR, eu trabalhava todo sábado e domingo. Segunda-feira, protocolo aqui essas respostas, a gente chama uma reunião para a mesma semana e vão votar isso aí. Agora, sem responder essas questões, não dá, presidente, não dá. Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Manoel Lozila, abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Marcelo Afonso, pede a palavra, terá até cinco minutos. Tem cinco minutos. Completando o que o Berreal, o vereador Berreal falou, eu vou contar uma história aqui. Na verdade, em 1982, a primeira eleição do meu pai foi seis anos nessa casa aqui, e naquela época já era 21. Depois voltou para 17. e realmente não só uma urna lá no Jardim Godói, foi várias urnas, 100% dos votos. E a história, ela é bonita, porque na época foi o Edson Basto, Gasparini, que ganhou para prefeito, depois veio a falecer, o pai, para não ficar aí essa pergunta, e o Tuga Gerame, que assumiu, fez o mandato de prefeito, e sabe quem era o secretário de obras? Era o pai do Berreal. Então, para você ver que... O Cardoso Neto. Então, para você ver que a história foi contada, nós estamos aqui, o vereador está aí, meu pai também já esteve nessa casa. Então, para você ver que realmente... E meu pai também foi candidato a prefeito, na época do Tidei. Aí toda essa lambança que o Tidei fez, hoje nós estamos pagando a conta do Nicola Valone, que pode acontecer também em uma concessão. Então, eu estou lembrando das coisas que aconteceu. Também deputado estadual, meu pai também foi candidato, deputado estadual, Francisco Rossi. Quase chegou a governador, meu pai fez a coordenação da campanha dele aqui, na cidade de Bauru. Na época, meu pai ficou o primeiro suplente, PDT ainda. Então, tem história, né? Então, é uma satisfação estar aqui. Espero que consiga chegar, como a vereadora Chiara também aqui, já é segunda geração, né? Tenho minhas filhas, terceira, né? Eu tenho minhas filhas aí, meus filhos, eu pedido que também um possa chegar nessa terceira. Já vi a neta do vereador Cegala aqui. Então, realmente é isso. Pessoas boas têm que estar envolvidas na política, né? Porque senão, você já viu, né? E podemos aí, né? Como 2020, chegamos junto com a prefeita, independente das histórias aqui, mas está na história também, foi o único vereador que andou com ela no primeiro, segundo turno e está na história. Conseguimos ganhar uma eleição no Executivo que é tão difícil, todos sabem aqui. E quem sabe agora, né? Tem a terceira via ou não, podemos aí ou não chegar junto aí, sei lá. Então, a história está sendo contada e estamos na prática. E quando eu falo que a política tem que ter resultado, eu estou fazendo aqui, mais uma vez, uma prestação do meu serviço toda semana, também ando bastante, atendo a todos, se é um buraco, se não é, se é alguma coisa técnica, também estou. E, mais uma vez, eu quero pedir para a TV colocar, estive na Indurbi, já essa semana, umas três vezes já, mas acho que tem uma foto ali, TV, acho que são duas, nem sei a foto que vai aparecer aí, é do estádio, pode ir tocando aí, se nós falamos agora. Agradecer a Indurbi. Vamos lá, deixa a sequência aí das fotos do Distrital, Valdemar de Brito, que acabamos de falar, ainda não tem o ótimo, só tem o bom lá. Estivemos aí nessa empresa, uma coleta que eles precisam lá do ISO, uma empresa solar em Bauru, que é o Itaú, o grupo Itaú que está fazendo ali, umas placas, pode achar que tem mais uma foto? Aí, é bem escondidinho ali atrás do Gasparini, então, uma coisa grande, que ali tem a subestação, então é ligada essa energia ali, uma concentração, o grupo Itaú que está fazendo aí, o rendamento. Pode pôr mais uma? Estive lá com o pessoal da Indurbi, da coleta, aí acho que na CEPLAN, também, toda semana estamos na CEPLAN, agradecer o Renato aí, ele vem desenvolvendo um bom trabalho, porque todos os pedidos que estão chegando, as coisas estão andando ali na Secretaria, a Sanay aí, que é uma menina testativa, mudou bem a cara da CEPLAN, pode pôr mais uma? Aí, reuniões nas salas de vereadores aí, que a gente tem adotado esse tipo de trabalho aqui na Câmara, trazido reunião pública, depois fazemos reuniões secundárias ali com várias secretarias, aí é uma casa na Alameda Pascual, que já está sendo resolvida, que era da Coab, já está quitada, então, aí as munícipes, né, que vêm nos procurar, então, prestação de serviço é isso. Vamos lá. Aí também é o Templo Mundial, ali na Afro-França, ali sempre o problema de drenagem, todos nós sabemos aí, região ali do vereador Lozillo, sabe que realmente aquela situação ali tem que dar um jeito, né, como vários bairros aí, como a Quintura Belo Olinda, já foi falada aqui, então agradecer o pastor aí, estamos atendendo, vamos fazer uma reunião interna aí, para ver o que dá para ser feito, pode pôr outra, por favor. Aí também, terraplanagem, zona rural, sempre estou, agradecer a Secretaria da Sagra, isso aí, na semana do Carnaval, estivemos lá agradecendo, e tem mais uma ali, sou praticante aí do mountain bike, ali tem o Linhão, para quem é praticante sabe, a roçadeira ali da Sagra, esteve lá no final de semana também, só tenho a agradecer, eu acho que é isso, nosso trabalho, sempre falo que não para, ninguém fez nada sozinho, e realmente, temos que agradecer, e quando o resultado tem, e quando tem que criticar, também a gente acredite, mas temos que mostrar o resultado, e a prestação de serviço, Deus abençoe, muito obrigado, bom final de semana, obrigado, vereador, e o trabalho nosso não para, né, vereador Marcos? Muito bom. Próximo vereador, inscrito, vereador Marcos Santos Souza, abriu mão da palavra, próximo vereador inscrito, vereador Milton César Souza Sardim, abriu mão da palavra, próximo vereador, vereador Sérgio Brum, ausente, próximo vereador, Biretan Cássio Sanches, abriu mão da palavra, próximo vereador, Vanderlei Rodrigues Jr., abriu mão da palavra. Passaremos a votação dos processos, em segunda discussão, processo 109, barra 23, projeto de lei nº 27, barra 23, que autoriza a transposição de recursos, abertura de crédito adicional, conforme lei orçamentária, para exercício 2003, lei municipal nº 7.664, de 16 de dezembro de 2022, autoria, prefeição, o referido processo está em discussão, ninguém querendo fazer, os aprovos estão em votação, aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão, os responsáveis, queiram se manifestar, e o próximo processo, e o próximo processo, 246, são só dois, projeto de lei nº 95, barra 23, que fixa o valor mínimo do débito inscrito em dívida ativa para a propositura de ação, execução fiscal e de outras providências, autoria, prefeito municipal, referido o processo, está em discussão, ninguém querendo fazer, os aprovos estão em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos daqueles que são manifestar, está aprovado, muito obrigado, peço que o presidente assuma a sua cadeia. Nada mais a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, e dá por encerrado, a primeira sessão extraordinária, dia 16 de fevereiro de 2024, às 16 horas e 46 minutos, um ótimo final de semana a todos, que Deus nos abençoe.